Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim compartilhar com vocês mais um dia da nossa rotina, tá bom? Esse vlog, gente, tá sendo praticamente assim a continuação do vlog das compras do mês, tá bom? Hoje a gente vai testar aquela massa de bolo de baunilha, né, que vocês viram lá nas compras. Vou mostrar pra vocês também as comprinhas que a gente fez pro meu pai, né, que eu esqueci de mostrar também lá naquele vlog, gente. Vou mostrar pra vocês também, gente, o resultado do mamão, né, que eu tinha mostrado pra vocês em outro vlog. A técnica que minha mãe faz é pra amadurecer mais rápido, eu vou mostrar pra vocês hoje como ele ficou também, tá bom? E aí o que for acontecendo no nosso dia, tá bom, gente? Eu vou mostrando pra vocês, espero muito que vocês gostem. Então já deixa muito, muito like, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então, vem comigo! E eu vim mostrar pra vocês, gente, como que ficou o mamão. Ó, isso aqui tá mais madurinho, gente, ó como fica, ó. Minha mãe vai abrir aqui agora pra mostrar pra vocês por dentro como ficou. Ó como que tá, gente. Madurinho, ó. Então vale a pena essa dica, tá bom, gente? Amadurece bem mais rápido. Dentro de uns dois dias, ó, amadureceu já. E agora minha mãe vai comer aqui, gente. Tá uma delícia, né? Ó. Gente, esse mamão Havaí é bem docinho, gente. É uma delícia. Muito gostoso, gente. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora algumas comprinhas, né, que a gente fez pro meu pai, gente. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo das compras do mês, né, que eu tinha até mostrado a sacola, né, da Casa Pio com sapato. Gente, nem mostrei pra vocês. Eu vou mostrar agora, tá bom, gente? A gente comprou algumas camisas, né, gente, que ele tava precisando pra trabalhar. E também pra ficar em casa, né, então a gente foi lá na loja, comprou. Então agora eu vou mostrar pra vocês o sapato, gente. Gente, ele foi 70 reais. Então ele é dessa marca aí, gente, ó. E ele é assim, gente. Meu pai não gosta, sabe, daqueles que tem cardaço, não, gente. É mais esse daqui mesmo. Que tem esse elastiquinho aqui, ó. Assim, gente, ó, que tem esse elastiquinho. É bom que fica justinho, né, gente, no pé direitinho. Aí foi esse modelinho aqui, gente. Meu pai gosta assim, ó. Então a gente comprou pra ele poder sair também, né. Aí tá aqui o sapato, gente, foi 70 reais. Aí ele comprou esse chapéu aqui na feira, gente, pra ele poder trabalhar. Porque como é no sol, né, gente, no sítio. Aí, ó, ele tem esse negócio aqui atrás, gente, que protege o pescoço. A Rússia tá aqui me ajudando. Aí ele é assim, gente, olha que bonito. Super estilosinho, ó. Tem esse cordãozinho aqui pra colocar na frente, ó. Protege o pescoço. Tem como abutuar aqui também, gente, ó. Deixar o modelinho dele assim dobradinho, ó. Bem chique, gente, eu achei. Foi 12 reais. E ele é essa cor aqui, né, gente, azul escuro. Achei bem bonito, bem detalhadinho, gente, ó. Muito chique. E aqui são algumas blusas, gente, que a gente comprou. Vou mostrar cada uma pra vocês. Ó, gente, a primeira foi essa. A gente foi numa loja, gente, de 12 reais. Só que, na verdade, não tá mais 12, né. Tá 13 agora. Aí foi 13 reais, gente. Essa camisa é muito boa, de algodão. Que é bom pra ele poder trabalhar também, né, gente. Ficar em casa aqui é bem calor. E a de marca, gente, ó. Achei muito boa a qualidade, ó. Tem esse bolsinho aqui. A gente comprou duas listradas. Vou pegar outra pra vocês verem. Aí a outra é o mesmo modelo, gente. Só muda a cor. Ó, bonita também. Dessa mesma marca aqui, gente. Paris, ó. Bem bonita também. Bem estilosinha, né, ó. Com essa golinha, ó. Tem essa outra aqui, gente, que compramos em outra loja. Ela é um verde clarinho, gente. Mas é mais forte pra vocês. Tá bem claro pra esse branco, né. Mas é um verdinho bem bonito, gente. E essa daqui foi 15 reais em outra loja. Ela é dessa marca aqui, ó. Gold Mark. E é bem boa também, gente. De algodão, ó. O paninho bem confortável. O pai gostou bastante dessa, gente. Ela ficou bem folgadinha no corpo. Muito boa mesmo. Compramos essa outra blusa aqui, azul, gente. Ela é bem bonita, ó. E essa daqui foi 13 reais também. Que a gente comprou junto com as blusas listradas. Só que essa daqui, gente, ficou um pouco apertada. E meu pai não gosta de roupa apertada. Ó, vocês estão vendo que é mais apertadinha aqui na manga também. A golinha dela é mais fechada, ó. Aí ficou mais apertada nele. Então, ficou pra mim, gente. Eu super gosto de roupa, assim, confortável. Muito boa pra dormir. Ficar em casa, né, gente. Não me importa, não. Eu gosto de roupa folgada, assim, ó. Ficou bem boa, gente. Parecendo aqueles camisão, sabe? Ficou bom. Aí vai ficar pra mim, gente. E ela é bem boa também, de algodão. Eu só não quis mesmo ela, gente. Porque ficou apertada. Mas ela é muito confortável. E essas foram as comprinhas, gente. Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários. Gente, agora já são duas horas da tarde. E a gente vai testar aquela massa de bolo, né. Que eu falei pra vocês, ó. Esse bolo aqui de baunilha. Que a gente comprou lá nas compras do mês, né. Eu mostrei pra vocês. E a gente organizou um armário bem bonitinho, gente. Olha como tá tudo organizadinho. Então, gente. Essa massa aqui, ó. É da Vitamassa. Tá falando que rende 12 fatias. E os ingredientes, a gente precisa só de meia xícara de leite, três ovos e duas colheres de sopa de margarina. Então, vamos ver aí, né, gente. Como vai ficar esse bolo. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E aqui, gente. Tá falando pra deixar o forno pré-aquecido, ó. 180 graus por 10 minutos. Então, a gente já ligou o forno. E agora vamos preparar nossa massa. Então, é bem simples, gente. Só misturar tudo aqui na vasilha, né. Então, vamos aqui abrir nossa massa. Minha mãe gosta muito de misturar com farinha de trigo, gente. Pra não ficar tão doce. Mas, como a gente nunca testou essa, né. Vamos colocar ela pura mesmo. Aí, eu vou mostrando pra vocês. Só colocar tudo aqui, gente. Junto. E misturar. É, gente. Tá com cheiro gostoso. Vocês já usaram massa pronta dessa marca, gente? Deixa aí nos comentários. Que a gente nunca usou, não. É, gente. Eu tenho que bater por uns 5 minutos na mão. Mas, se você quiser, também pode bater na batedeira, né. Ó, prontinho, gente. A massa tá bem homogênea já, ó. Bem lisinha. Agora, a gente vai colocar aqui nessa forma, na redonda mesmo. É, já tá untada, tá, gente. Com margarina e farinha de trigo. Agora, vamos levar no forno, né, gente. Vou contar aqui os minutos. Depois, eu falo pra vocês, tá. Quanto tempo ficou lá. Gente, já tiramos a nossa bola do forno. Ficou lá 40 minutos. Ó, como ficou, gente, douradinho. Tá um cheiro tão gostoso, gente. Agora, vamos desenformar aqui. Tá soltinho, gente, ó. Ó, gente. Que bolo lindo que ficou. Ó, gente. Ele parece que tá bem fofinho. Olha como tá. E a casquinha cremosinha aqui em cima, ó. Ali dentro, como ele ficou. E agora, eu vou experimentar, né, gente. Pra ver o gosto. Coloquei aqui, gente, um suco de uva integral daqueles que eu mostrei pra vocês também nas compras do mês. E aqui nosso bolo. Ó, gente, que fofinho. Ficou bem assadinho, ó. Gente, ele tá bem gostoso. Bem assim, fofinho e molhadinho também. O gosto dele, gente, eu achei igual um bolo tradicional, sabe? Daqueles de massa mesmo que a gente faz, só de farinha de trigo. Esse é o gosto que eu achei, gente. Mas é gostoso. Nossa, gente, gostei muito da massa dele, viu? A massa, olha, sensacional, gente. Foi R$3,00, gente, essa massa. Então, vale a pena, viu? Ela vai bem pouquinha coisa, como vocês viram, né? Só leite, ovo e margarina. Então, valeu a pena, gente. O gosto é muito bom também. Esse gosto, gente, é bom assim, mais pra um café da tarde, né? Café da manhã. Aí é bom esse bolinho assim, bem simples, né? Eu gosto bastante, gente. E esse suco aqui também, ó. Muito bom, gente. Tá ali o bolo ainda, gente? Ó, que delícia. Muito bom. Depois eu volto com vocês. Gente, vocês piscaram e nós estamos aqui, ó. Na praia, gente. A gente veio no correio, gente. Fica uma rua aqui atrás da praia. Né? Que eu precisava pegar um cartão. Aí, gente, ó. Viemos aqui na praia. Tardezinha, gente. Olha como tá. Vou ir lá mais pra frente pra mostrar pra vocês. A Ruth tá aqui, ó. Oi, gente. Minha mãe tá aqui, gente, ó. Oi, gente. A gente trouxe lanchinho. Porque a gente é assim, né, gente? Sempre leva comida. A gente trouxe aqueles suquinhos lá das compras do mês, ó. Que eu tinha mostrado pra vocês. E o salgadinho e a bolacha recheada. Pra gente poder lanchar aqui, gente. Dá uma delícia o tempo aqui. Rapido tá aqui, gente, ó. A gente tá indo um pouquinho ali no mar, gente. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vazio aqui, gente. Ó, gente, como que tá essa parte aqui, ó. Aqueles barcos ali, gente, é de passeio, ó. Ó, gente, como que tá aqui, 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 ó. Então, gente, vamos ficar aqui um pouquinho, né, terminar de lanchar, tô aqui com o meu suquinho, ó, meus pais estão ali, ó, a Ruth tá aqui, e aí, quando chegar em casa, tá, eu finalizo o vídeo com vocês. Gente, olha onde a gente veio, ó, no letreiro aqui, ó, eu amo Lucena, tá vendo, gente, aqui tem um lago, ó, pra lá, muito bonito, gente. Bom, gente, já chegamos em casa, eu nem tinha avisado pra vocês, né, gente, que a gente ia sair, mas foi tudo bem rápido, gente. Então, deixa eu explicar pra vocês, gente, o que aconteceu. Ontem, né, eu tinha gravado o vlog pra vocês, mostrei o bolo também, que vocês viram aí, aí, quando foi hoje, gente, a gente teve que ir lá no correio, porque eu precisei buscar um cartão. Porque aqui na minha casa, gente, não chega correspondência, aí eu tive que colocar, gente, o dedo da minha tia, né, que ela mora mais na cidade, lá chega. Porém, gente, eu fiquei esperando bastante tempo, gente, lá desse cartão chegar, e eu não sabia, gente, que tem que ir buscar no correio. E sim, gente, tava lá no correio, aguardando a retirada. Já tinha sido devolvido, gente, duas vezes o meu cartão, sério. Aí, gente, eu recebi a mensagem, né, que tava aguardando a retirada nos correios, então a gente correu logo, porque eu não sabia que data, né, gente, que volta de novo. A gente teve que ir correndo lá e aproveitou e passou na praia, gente. Como eu mostrei pra vocês aí, o correio fica uma rua atrás da praia, então é bem pertinho, gente, acho que não dá nem cinco minutos. A gente passou lá, ficou um pouquinho lá da tarde, né, uns 20 minutos ou meia hora a gente passou lá, bem rapidinho mesmo. Mas o bom é que agora eu já sei, né, gente, sempre que tiver alguma coisa pra chegar, a gente já tem que ficar indo no correio pra ver se já chegou. Porque senão, gente, dá a data e volta, né, então a gente nem fica sabendo, né. Ah, gente, e a massa de bolo a gente recomenda assim, tá bom, gente? Não sei outros sabores, né, porque a gente experimentou só esse de baunilha, mas aí depois a gente pode comprar mais sabores, né, pra gente experimentar. E é isso aí, gente, ficou bem fofinho, molhadinho. Gente, o gosto é muito bom, então super recomendo pra vocês, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo, tá bom, o que vocês acharam desse vlog, das comprinhas, do bolo e aí do nosso passeio, tá bom, gente? Compartilha com todo mundo pra gente alcançar a nossa meta de 3 mil inscritos, tá bom? E não esquece de me seguir lá no Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então é isso, meus amores, um beijo, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!